Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando a PrinterBot. Passo de hoje, passo 32, nós vamos colocar os rolamentos do eixo X nessa peça aqui, a 1120. Então aqui é uma coisa que a gente já fez antes para outro eixo, o Y deve ser. E basicamente o que a gente vai fazer é colocar os rolamentos aqui em cima. E aí, e depois prendê-los com essas abraçadeiras plásticas, né? Os itaios, não lembro como eu chamei da última vez. Eu chamo de abraçadeira plástica mesmo. Então, a orientação ali é que a gente coloque os rolamentos na parte de cima, né? Essa parte que está escrito X e tal, que tem essas indicações todas. Vou mostrar a parte de baixo para vocês. A parte de baixo não tem indicação nenhuma, né? Então, ali é a instrução do site para a gente colocar os rolamentos aqui no lado de cima. E tem uma instrução também para você prender as abraçadeiras assim, com a cabeça delas para o lado de fora e embaixo. Isso aqui a gente já viu nos vídeos anteriores aí, eu não segui a risco isso aí e acabei tendo que refazer. Então, vamos tentar fazer direitinho dessa vez. Mas a gente consegue. Então, eu vou colocar, vamos fazer um de cada vez que eu acho que é melhor. O que é que eu vou fazer? Para ficar com a cabeça do lado de cá, embaixo, onde eles pedem, o que eu vou fazer é... Eu vou introduzir a abraçadeira por esse lado aqui. Por quê? Porque daí, na hora que eu virar para prender, a cabeça dela vai ficar para lá, tá vendo? E aí vai ficar exatamente onde a gente precisa colocar. Então, vamos lá, ó. Passei aqui, ela vai ficar aqui meio solta. Venho com o rolamento aqui. Passo. Então, vou passar ele aqui dentro. Podia até já ter colocado a pontinha. Que aí não precisava ficar preocupado em segurar o rolamento. Vamos ver se eu consigo fazer o primeiro vídeo que tem enrolamento e eu não derrubo eles no chão. Ó. Então, consegui prender ali. Aí, vou apertar aqui. Vamos ver que lado que é melhor. Então, ó. É isso aqui, né? Então, tá vendo o que eu falei, ó. Que aí a cabeça, a parte grossa da abraçadeira plástica, tá aqui, do ladinho fora, pra fora, né, da peça, né, pra longe do centro, e na face de baixo. Do jeitinho que tá escrito ali. Então, agora é fazer isso, mas, sei lá, oito vezes, né? Dois pra cada rolamento. Vamos nessa. É a mesma coisa, né? Coloquei ele por ali. Tô virando aqui. Opa. O bichinho já quer cair no chão. Ó. Cai não, cara. Cai não. Ó. Eu tô dando uma puxadinha aqui, mas depois a gente pode vir com o alicate, apertar mais um pouquinho, e depois também, arrebentar, né, essa sobra, pra jogar fora, descartar. Então, um. Outro. Então, vamos ver aqui. Então, ó. De novo, né? A pontinha aqui. Né, ó. A cabeça dela fica assim, né? Isso aqui, depois você pega uma manha, assim, porque... Acho que antes de começar a montar essa impressora, eu sempre tinha dúvida de qual que era o lado da abraçadeira que tinha que usar e tal, pro lado que entrava a pontinha e tal. Depois, acho que eu já botei umas 50 abraçadeiras aí, montando essa impressora. Já meio que peguei a manha. Ó. Fora isso que eu usei no drone também. Estou... Estou ficando crack nisso aqui. Ó, isso pode... Mas isso aqui é barato, é fácil de achar, né? De novo, acho que eu já falei isso em outro vídeo. Isso aqui... É bom que você... Errar, pega outro e vamos nessa, né? Não precisa nem chorar. Vamos lá. Dá pra ver aí? Isso aqui depois vai passar um eixo aqui, uma barra, né? E aí ele vai escorregar assim, o eixo vai passar aqui por dentro dele, vamos ver, mais um rolamento aqui, então, ó, já ia esquecer como é aqui, ó, ele querendo cair. Pega aí, ó, não, cara, fica aí. Peguei, vocês acharam que ia derrubar, não foi dessa vida. Vamos ver de novo. Então, você quase derrubou. Então, ó, o que a gente tá buscando é isso aqui, né? As cabeças todas pra fora, né? No meio aqui não tem nada. E aí, as cabeças das abraçadeiras tudo pra cá. É, já esqueci como é de novo. Assim. Então, ó, como é que tá aqui? Aí eu venho aqui, ó. Você fizer isso sem ficar prestando atenção se tá filmando direitinho, olhando o enquadramento. Deve ser fácil. Vamos lá. Tchum. E agora, o último. Vou ficar esperto dessa vez e começar a abraçadeira antes de colocar o bichinho pra ele não cair no chão. Vamos ver. Tá aqui. Isso aqui você pode fazer em todos, né? Você passar aqui, ó. Isso é outro jeito de fazer, né? Você passa a pontinha dele aqui. Pra começar a clicar. Ouviu? Clique. Aí. Aí você deixa um laço aqui que seja grande o suficiente pra passar o... O enrolamento. Aí que beleza. Olha que fácil. Podia ter feito todos assim, né? Mas a gente vai aprendendo. Eu falei que eu tinha pegado a manhã, ó. Você vê que sempre tem uma manhãzinha pra você pegar a mais. E o último. Então... Então tá. Vamos lá. Vai fechando. Tá bom. Fechou. Falei que eu ia passar um... Puxar com o estilete aqui, mas acho que eu não vou não. Vou só cortar a pontinha deles. Fazer uma forcinha aqui. Puxar eles bem. Acho que eles estão bem justos. Uma coisa que pode fazer é... É pegar a barra... Pra ver como é que ficou. Então vamos lá. Pega aqui. E se eles ficarem frouxos, né? Ou torques. Aí ele não vai rolar tão bem. Se ele não tiver alinhadinho, ele não rola bem. Então vamos ver do outro lado agora. Ó. Tá beleza. Quer dizer o que? Quer dizer que a gente pode vir aqui... E cortar esses bichos. Tô pegando um picatinho de corte diagonal. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se tiver um amigo aí, você tenta mirar nele aqui. É legal. Esse aqui é o resultado, então, do passo 32. Da montagem da nossa impressora. E no próximo a gente vai colocar o sensor de fim de curso aqui. O end-stop. Beleza? Até mais então, gente. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.